Música Cidade de Itajupi, no interior do estado paulista, nasceram esses dois irmãos que se tornaram grandes artistas. Antônio Bernardo e Domingos Paulino, como Zico e Zeca, foram consagrados. Grandes violeiros e catireiros, por todos eram amados. Pracinha e Besta Bailarina, as primeiras músicas gravadas, depois Capelinha de Chico Mineiro e a Caneta e a Inchada. Os violeiros que trazem na voz a alma do nosso sertão, também fizeram sucesso com o namoro do portão. Casamento sem convite, duas balas de ouro e recordando o passado, mãe do Pracinha, flor do céu, amargura e alguém é culpado. Boiadeiro de Goiás, força do destino, ingrata e dona felicidade, querer bem, o mineiro não faz feio, gaúcho, desprezo e saudade. Negrinho do pastoreio, desengano, lembrando de meu bem a voz do tempo, não vá embora, João ninguém, moreninha flor do ipê e arrependimento. Senhora da Penha, sinha Joana e também dona Jandira, chapéu de couro, Santa Rita de Cássia, adeus boiada e prima porfíria. Canarinho dobradou, buquê de rosas, quando a saudade machuca velho peão, chora morena, menina graciosa e a resposta do namoro no portão. Brilharam no festival da Rádio Nacional, com catira e recanto do sertão, conquistaram com talento e formosura uma nova irradiação. Chorou com a despedida de um filho, o meu pequeno Itajupi, para realizar seu sonho de criança e os caminhos da vida a seguir. A sua primeira namorada colheu uma rosa branca no jardim da vida, recebeu aquela carta de renúncia, dando adeus da despedida. A mágoa de um amor ingrato fez a cabocla chorar, hoje segue com o coração ferido por caminhos desiguais. Meu destino está nas mãos de Deus, não sei por que a saudade dói demais, enquanto eu viver, eu hei de gritar seu nome, não posso esquecer-te jamais. Ouça o lamento de um poeta, dizendo eu te amo, meu sertão, na tarde de uma triste primavera, cantando o luar do sertão. A fazenda São Francisco está com a porteira fechada, pois o rancho vazio ficou, ninguém mais nele faz morada. Você, morena ingrata, não cumpriu seu juramento, transformou-se numa prisioneira com sua cabecinha de vento. Quanta saudade eu sinto no peito, não acreditei na carta que recebi, por um engano do carteiro, minha rosa eu te perdi. A dupla Zico e Zeca, os violeiros de verdade, por onde passaram cantando, deixaram um rastro de saudade. Zico e Zeca hoje descansa, ao lado de Deus e dos irmãos Lio e Léo, hoje a terra está triste demais, pois o tesouro está no céu. Zico e Zeca hoje descansa, ao lado de Deus e do caro 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 de Deus. Legenda Adriana Zanotto